Tô aqui pra falar pra vocês na TV Caras hoje sobre uma coisa muito interessante, que as mulheres têm muitas dúvidas. É como fazer uma pele pra mulher negra. As mulheres negras têm peles muito chamativas, bonitas, mas dificilmente você anda na rua, você vê uma pele com acabamento que você não percebe que foi maquiada. Uma pessoa que tem uma pele bacana. Então o que acontece? A minha dica hoje pra você fazer uma pele numa mulher negra ficar bonita, principalmente no verão, é que você não tenha peles opacas. Que jeito você vai produzir isso? Você vai produzir isso da seguinte maneira. Evite tons acinzentados de todas as formas. Procure os tons que levam mais pras cores quentes, bases de cores quentes mesmo, até um pouquinho cintilante. Então você uniformiza toda a pele com um tom mais escuro em volta do rosto. E o centro do rosto, se você puder, use uma base um pouquinho mais clara, mas sempre em tons quentes. Aí vem a pergunta. As bases, mesmo sem o pó, podem deixar a mulher com uma aparência fosca. E de que maneira? Qual é o truque pra que isso não aconteça? Você vai ter um pó iluminador pra fazer uns pontos iluminados dourados em cima das maçãs, no centro da testa, sobre o nariz e na ponta do queixo. Você vai tirar aquele aspecto da pele opaca, que pode ficar com muita facilidade na mulher negra. Então, se você não tiver aquele pózinho iluminador, você não tiver acesso a ele, um grande truque bacana é você usar uma sombra dourada. Você pega uma sombrinha dourada, de qualquer marca, e você vai pegar essa sombra dourada e usar com um pincelzinho nos pontos de iluminação. Você vai ter uma pele super iluminada, vai perder aquela aparência de pele opaca e você vai brilhar pra caramba nesse verão. Vamos tratar essa pele como ela merece, não é?